Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Não sei o que tá acontecendo Minha vida, eu precisando de um tempo Pra ver o que vai ser de mim Porque cada vez que eu é eu tenho uma fada Que faço uma pergunta qual ser humano não faz Falei e tô vendo o meu fim O fim de um coração que tá pitado de vermelho Toda vez que ele bate por você Virou uma peste Vai embora pra China é melhor do que ficar no softman Vou ter pra minha vida de gandaia de pique e de festa A dona Valkyria criou moleque Cheio de pensamento E os meus pensamentos criam castelo Eu te amo, minha véia Quando eu tô de coração partido E ela tá uma recolha ideia Vou passar conselho Filho, vai viver sua vida Cê é novo, já guarda os novos Tenho um mundo pra conquistar Tua hora tá a chegar Cê tá vivendo o seu sonho Não vai sofrer de amor Por favor, não dá desconto Vivi, aprendi a fazer droga Troquei vendo música Mal faz, difícil Meu momento de chorar Vou te cantar Vê-se aqui é leão Falta até meu sul Toda a mão que eu tinha por você Acabei de matar E ela partiu Partiu E nunca mais voltou Eu tô parando com a bobeira De mandar flor na sua casa De relembrar da tua beleza Fiz a canção do Tim Mac E ela partiu Partiu E nunca mais voltou Vou aproveitar os cinco semanas Que eu perdi do seu lado E viver na putaria da rapaziada Vivi, aprendi a fazer droga Troquei vendo música Mal faz, difícil Meu momento de chorar Só de punta Isso aqui é leão Falta até meu sul Toda a mão que eu tinha por você Acabei de matar Vai Vai Vê-se aqui é o meu brilho Ele me deu o meu filho, meu Deus, obrigado por triplicar o meu salário Tô enchendo o domínio e me ganhando Então não enche o meu saco, novo milionário, menor da favela Ela tentando me destruir, eu tentando diminuir Vamos ver quem gasta mais, vamos ver quem chora mais Vamos ver quem paga mais, ou vamos pôr, vou pro mundo que a gente se ama Vamos ver quem transa mais, vamos ver quem pode mais Quem é mais sacai, a gente zoando, deitado na minha cama a noite inteira A gente quer te perpetua, a gente quer te ver mais longe ainda Não entendo o meu cérebro nem o meu sentimento e muito menos A minha filha ela tava o problema, vou tentar me educar aqui nessa canção Vai te manter que valeu a pena, pra calmar nossa solidão Quer saber se você muda o que pensa, da minha pessoa sobre a nossa paixão